Música Desejo a todos que estão sintonizados no Tereré News um feliz Natal que Jesus possa abençoar todas as famílias, todos os lares deste nosso amado Mato Grosso do Sul e particularmente de Campo Grande sucesso a todos, que 2019 seja promissor muitas bênçãos, muitas luzes sobre todas as famílias que nos assistirem através do canal Tereré News Forte abraço, estejam com Deus Giraldele Música